Olá, almas queridas! Que alegria, que felicidade, satisfação estar mais uma vez. Vocês aí, que esperamos estejam muito bem, e nós aqui, eu estou muito bem, estou ao lado do meu querido, a dona Nato. E eu ao lado da minha querida Dora Martins, vocês sabiam que não é Dora, é Doralice Martins? Eles já sabem, eles já sabem. E por que você comeu um pedaço do nome? É, nome artístico que fala, né? Então, isso já está bom, meu amor. Graças a Deus, muita alegria estar aqui com todos, né? Estar aqui com a Dora, com a Regina, com os amigos lá do estúdio, e com vocês aí, que são os nossos ouvintes do programa Amor, querida. Deus abençoe-nos a todos. É, esperamos que realmente eles estejam muito bem, muito tranquilos. Aqueles que assistirão pela internet, que também recebam essa vibração, essa vibração muito forte que nós estamos sentindo aqui, que vocês recebam aí essas vibrações, meus queridos, de muito amor, de muita paz mesmo para vocês, tá bom? Gostoso começar o programa desse jeito, né? Nossa, que delícia! É, estamos preparando aqui o ambiente, porque o assunto aqui, ele é pesado. É, o que será que vem aí? Pesado! O que será que vem aí? O que será que ela trouxe hoje? Olha só, a gente fala pesado, mas é porque quem pratica o que nós vamos conversar aqui, está meio pesado de coisas, coisas e coisas. Eu não lembro se aqui na Alma Querida houve esse tipo de assunto, que eu acho que vai ser bem interessante. Uma boa maioria, de uma maneira ou de outra, talvez pratique isso. Mas vamos lá, podemos. O que será, meu Deus? O que será, meu Deus? Olha só, queridas almas queridas, gostaria que vocês falassem um pouco sobre compulsão de guardar coisas. Tenho uma tia e acho que ela é acumuladora. Tia, gosto demais da minha tia, irmã da minha mãe. Ela é uma ótima pessoa, ajuda muita gente. A minha mãe não consegue ajudá-la e me pediu uma opinião. Por isso, recorro a vocês. O problema da minha tia é que ela guarda tudo o que não precisa, a ponto de não ter como andar na casa dela. Na sala, ela disfarça um pouco, mas no quarto dela é um horror. Ela guarda papéis que não sabe para quê, móveis que nunca vai usar. Chega a causar agonia quando a gente vê. Na verdade, minha mãe é que vê, porque ela não deixa ninguém entrar nos quartos. Minha mãe falou que só por Deus. Como ela mora sozinha, não tem ninguém que cuida dela. E minha mãe tem receio que este acúmulo de coisas antigas prejudiquem a saúde dela, com ácaros, insetos e falta de higiene que essa situação causa. Mas ela não aceita jogar nada fora, porque, segundo minha mãe, são tantas velharias que não servirá para ninguém, nem para as casas André Luiz. Opa, peraí. Casa André Luiz aí precisa de coisas boas, né, gente? Vamos lá. Como posso dizer para minha mãe, meus queridos amigos? Ah, minha mãe é espírita e minha tia não. Talvez, se ela fosse espírita, não faria isso, não é mesmo? Muito obrigada por tudo. Aguardo o programa. Eu até sinalizei aqui para a André Luiz, né, para não permitir que passe despercebido, que as casas André Luiz recebem doações, mas por favor, doações razoáveis, né, que realmente dê para utilizar, ou quando não, podendo arrumar, né, eletrodoméstico, assim. Mas as coisas têm que ser pelo menos uma qualidade razoável, né? Doutor Adão, o que o senhor diz? E aí? Olha só. Esse e-mail, ele trata de um assunto sobre o qual eu tenho falado bastante, né, e que é necessário falar. Eu também tenho esse problema de um monte de coisas lá em casa, que eu quero me desfazer e não sei como, está lá, né, eu também tenho essa atrapalhação. dirigir uma casa de repouso que era muito grande e depois fechou e está lá um monte de coisas que eu tenho que me desfazer, né? Agora, veja, por que eu tenho falado bastante sobre isso? Porque uma das coisas mais importantes na vida com a qual a gente tem que lidar é com o desapego. Você vai lidar com o desapego quando tiver que lidar com isso que a doutora Dora está falando. Vai ter que lidar com o desapego quando acontecer aquilo, assim, perda de entes queridos, quando morre uma pessoa amada, o que você vai fazer? O desapego. Desapego dos bens materiais. Quando você tem uma situação qualquer que você tem que se desapegar. E nós temos que ter essa liberdade, temos que desapegar, para nós termos a liberdade de não estarmos presos ao mundo. Que é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala assim, meu reino não é deste mundo. E muita gente acha, meu reino é deste mundo. Porque se não fosse deste mundo, como é que eu ficaria sem essa mesa, sem essa cama, sem essa cadeira, sem aquele automóvel, sem esse, Nossa Senhora, esse ventilador, sem aquela panela, nós ficamos presos a muitas coisas. Como diz a doutora Dora, né? Ela é psicanalista, sabe muito bem desse distúrbio de comportamento que é da acumulação. Você fica, de certa maneira, como se aquelas coisas materiais fizessem parte do seu ser. Fizessem parte do seu ser. Sem eles você é incompleto. Exatamente, exatamente. É conhecido o síndrome de Diógenes, né? Sim. Que era realmente uma situação que, se você perder, você só imaginar que você vai perder esse objeto, você sente um vazio, uma angústia. Você se sente aleijado. Você se sente aleijado. Porque é como se fosse uma parte sua que vai embora. Exatamente, exatamente. Então, isso é mais sério do que pode se imaginar. Falando sobre síndrome, tá? Não estamos falando sobre as pessoas que têm colecionadores, por exemplo. Não vamos confundir as coisas. Colecionador guarda bonitinho, organizadamente, né? Sim. Já o acumulador, a princípio, é desorganizado. Não é isso? É desordenado. E não existe espaço. Ele perde todos os espaços. Ele perde espaço do banheiro, perde espaço do quarto, perde espaço da sala. Vira tudo para acumular. É, você sabe que essa mulher tem essa mania de ficar falando mal de mim o tempo inteiro, né? Não, não estou falando não. Eu também sou um tanto quanto acumulador. Tenho que lhe... Estou lidando com isso sempre. E faz parte das minhas preces, pedindo a Deus que me ajude a liberar disso, né? E como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, Senhor, o que que isso está dizendo? Está dizendo, por exemplo, né? Imagine, Adão, se você tivesse que ser de uma hora para outra, de ser nomeado administrador planetário de um outro planeta. Tem que deixar tudo aqui desse planeta aí. Tem que deixar tudo. Nós somos espíritos eternos. Nós não temos nada aqui. Então não temos que ficar presos a nada. E a segunda, tentação. A primeira tentação do Cristo é comida. Tá? Depois de 40 dias, teve fome, aparece o tentador e diz, transforma pedra em pão, ou seja, viva da matéria. Coma coisas materiais. Nem só de pão viveu, mas de toda palavra para sair da boca do Senhor. Você é capaz de viver de uma vibração espiritual. A segunda é dos bens terrenos. Ah não, a segunda é soberania. Olha só, as pessoas vão achar que você é o tal. Só o teu Senhor adorará, sua ilha servirás. A terceira é riqueza aqui, né? Todos os bens da terra foram apresentados a ele. Tudo isso eu te darei se prostado você me adorar. Adora o representante da matéria. Está escrito, só o teu Senhor adorará, sua ilha servirás. Vai-te, tentador. Aparecem os anjos e servem a Jesus. Nas necessidades. Será que nós seremos capazes de viver com aquilo que os anjos fossem capazes de nos oferecer? Nós somos ainda presos à matéria. Tem que ter matéria. Como disse a doutora Dora, tem que tomar o espaço aqui. E ficar de que maneira, você falou, não tem nem como andar direito, né? É, os cômodos são totalmente ocupados por objetos que não têm sentido. Normalmente são revistas, né? Inclusive guarda-se uma das características do acumulador, que sofre dessa síndrome de ógenes também conhecida, eles guardam pensando que um dia vai ler. Não é que eles guardam, ah, deixa aqui guardar ali. Não, eu vou ler. Mas eles não leem. Então é uma das características, né? Então esses cômodos é cheio de revistas, de jornais, correspondências que já leu, enfim. E outros objetos que ele não precisa. Mas ele tem receio de que vá precisar. Então eu vou aproveitar para pedir para todo mundo rezar aí para que o Adão deixe de ser acumulador, né? Porque se vocês forem verificar, eu sou vivo sozinho e tenho uma cama de casal. E tenho na minha cama de casal, já está ocupada. Por quê? Tá? Acho que você já viu. O que tem na cama de casal? Não vamos entregar em rede nacional. Nossa, e é interessante isso. Você falou, será que vai ler? Nossa, cada dia eu desço com um monte de livros para ler. E fica lá em cima da cama, né? Está lá em cima da cama. Você sabe, olha, quando diz as palestras, as aulas, as leituras, tudo que nós fazemos vai realmente primeiro para nós. E os programas também, geralmente, são primeiros para nós. É, exatamente. Na verdade, então, se tudo concorre para o bem. Meu querido, nós agora vamos convidar o intervalo, né? E também não vai dar tempo de falar do 0800-128-38, não vai dar tempo mesmo. A gente faz o coral depois. Faz depois? Então tá bom. Pessoal, nós vamos falar depois do 0800-128-38, e por enquanto, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica nos니까. Legenda Adriana Zanotto